Você está digitando uma mensagem de texto e quer destacar alguns detalhes importantes em negrito, mas, pelo jeito, vai continuar não conseguindo fazer isso, pelo resto da vida. Sabe por quê? A sigla SMS significa Short Message Service, ou seja, é um serviço que transporta mensagens curtas. No entanto, ele não permite que você faça nenhuma daquelas formatações que são possíveis em muitos de seus apps. Pelo contrário, há apenas um alfabeto restrito para enviar suas mensagens. Digamos que você queira colocar uma palavra em negrito. Para isso, precisa digitar um sinal indicando que o texto deve ser formatado dessa forma. E um dos jeitos de fazer isso é usando HTML. Você pode utilizar o código apropriado como este. E pronto! Mas é necessário desperdiçar sete caracteres para destacar uma só palavra. Se quiser sublinhar alguma delas e colocá-la em itálico, serão necessários mais caracteres ainda. E isso sem digitar uma única letra da palavra. E o SMS limita a quantidade de caracteres que se pode usar. O problema é que o SMS também não reconhece esse texto modificado. Isso dá um trabalhão danado. É bem mais rápido usar maiúsculas para destacar o que se quer. Às vezes, quando recebemos mensagens promocionais, algumas letras vêm em itálico, sublinhadas ou em negrito. Isso acontece porque as empresas usam serviços diferentes. E tem outra coisa estranha sobre os celulares. Às vezes, a gente ouve um eco quando liga para alguém. Ele vem do microfone do seu aparelho. O que faz sua voz voltar para o fone do telefone criando o eco. Na verdade, esse retorno de voz é intencional. Mas pode atrapalhar a comunicação quando há algum atraso. O eco é causado por uma coisa chamada side tone. É ele que permite ouvir sua própria voz no alto-falante do celular para você se sentir mais confortável. Caso contrário, a linha aparecerá não estar ativa. Porém, o side tone pode atrasar de vez em quando. Embora algumas companhias telefônicas tenham tentado adicionar sistemas de cancelamento de eco, o problema pode persistir. Se isso acontecer, tente fazer o seguinte. Se estiver em um local fechado com diferentes tipos de sinais eletrônicos, saia de lá e veja se o eco para. Se sua bateria estiver baixa, conecte o celular no carregador e feche todos os aplicativos que não estiver usando. Pergunte à pessoa se você pode retornar à ligação. Assim fará uma nova conexão. Isso pode limpar o eco, eco, eco... Foi mal aí. Foi só uma brincadeirinha. Abra as configurações, depois desative e ative a função cancelamento de eco para ver se o problema é corrigido. A ideia do carregamento sem fio parece a realização de um sonho, mas as tecnologias atuais sem fio não estão correspondendo à expectativa. Quando os primeiros carregadores sem fio surgiram, era preciso colocar o celular em cima de um suporte que depois era plugado à tomada com um fio. Esse suporte transmitia energia para o aparelho quando você o colocava lá em cima. Ao tirar seu telefone do suporte, o carregamento era interrompido. Mas, quando pensamos em sem fio, a primeira coisa que vem à mente é Wi-Fi, que funciona em qualquer lugar da casa. Não precisamos plugar nossos celulares em um roteador para ter acesso à internet. E em termos de liberdade para se movimentar por aí, os carregadores de cabo são muito melhores. Eles carregam seu telefone com mais rapidez e eficiência. Pode levar menos de duas horas para que a bateria vá de zero a 100% com o carregador de fio. Já com o sem fio, o processo pode demorar mais de três horas. A diferença de tempo não é tão grande, mas o carregador sem fio também consome mais energia. E um pouco dessa energia será perdida como excesso de calor. Alguns celulares mais modernos permitem carregá-los a alguns metros de distância. Mas isso os faz obter carga de forma mais lenta e desperdiçar mais eletricidade. Embora exista um carregador sem fio que consegue carregar um telefone até 48% em apenas uma hora. Se você já tem seu aparelho há um bom tempo, deve ter notado que ele fica quente de vez em quando durante o uso. Na maioria das vezes isso é normal, mas existe um motivo. Dentro dele é um processador, semelhante ao que existe nos computadores. Quando esse processador está funcionando normalmente, gera calor. E quanto mais trabalha, mais calor produz. Os computadores de mesa e notebooks usam diferentes hardwares para resfriar. Só que esse dispositivo geralmente é bem robusto e não caberia no seu celular. Então, os fabricantes produziram chips que impedem o superaquecimento. Eles geralmente funcionam bem, exceto quando você joga por muito tempo. Em outros casos, o calor pode ser um sinal de que a bateria está com problemas. Isso me fez lembrar de uma coisa importante. Evite comprar baterias paralelas. Substituir uma é caro, então algumas pessoas preferem comprar uma paralela. As de íon de lítio têm uma proteção que as impede de superaquecer. Mas isso pode falhar em baterias falsificadas, fazendo-as aquecer, inchar ou até pegar fogo. Às vezes, as pessoas deixam o telefone cair de prédios e nada acontece. Porém, há casos em que ele fica no bolso o dia inteiro. E quando é tirado de lá, a tela está trincada. De acordo com o diretor do Laboratório e Vidro do MIT, sim, esse lugar existe. O vidro consegue lidar com um bom aperto ou compressão. É por isso que quando o smartphone cai deitado no chão, o vidro virado para baixo sobrevive. Mas ele não gosta de tensão. E quem é que gosta, não é mesmo? Nos celulares, os fabricantes preferem usar o vidro Gorilla Glass, que é fabricado para resistir a quedas e arranhões. No entanto, é difícil fazer um vidro perfeito e inquebrável para todas as situações. Se deixar seu aparelho cair na calçada de concreto com o vidro para baixo, ele ficará bem. Mas se cair da mesa e bater na quina, bem, aí você precisará de outra tela. A maioria das empresas retirou o botão Home de seus aparelhos nos últimos anos para abrir espaço para telas maiores. Mas este não foi o único motivo que as motivou a tomar essa decisão. Até mesmo os melhores botões param de funcionar algum dia. O Home é a única parte móvel de alguns celulares que pode se desgastar ou quebrar. Esse botão era considerado a parte fraca do telefone. Em alguns casos, a água poderia entrar através dele, danificando a parte interna do aparelho. Levou alguns anos para que fossem inventados botões que não fossem físicos, mas que os usuários pudessem continuar pressionando e sentindo o clique. Mas esse recurso não durou muito. Pouco depois, as empresas eliminaram os botões de vez. Assim, sobrava mais espaço para a tela e a navegação ficava mais fácil. Parece que quanto mais velho seu smartphone, mais demora para carregar, não é mesmo? Tirando a saúde da bateria, dos cabos, dos carregadores e dos adaptadores, há outras coisas que podem estar tornando seu celular mais lento. Jogar e assistir a vídeos enquanto ele está carregando faz gastar energia mais rápido do que a bateria está recebendo. Outra coisa, seu aparelho pode estar sobrecarregado com um monte de apps funcionando em segundo plano. Esses aplicativos sugam sua bateria, fazendo o smartphone carregar mais devagar. Se o seu fica o dia todo chacoalhando de um lado para o outro dentro da sua bolsa, pode acabar coberto por poeira e outras partículas. Algumas dessas coisas podem chegar à porta USB, e isso impede que o carregador faça uma boa conexão. Então, um monte de restos de comida pode fazer um estrago danado. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.